Olá, pessoal. Bem-vindo ao podcast Histórias de Pai para Filha. Hoje eu vou gravar um episódio com a minha ouvinte preferida, a Olivia. Oi! E a razão por que eu vou gravar esse livro com a Olivia é porque o livro de hoje é muito engraçado. E quando eu leio livros engraçados, eu penso logo da Olivia. O nome desse livro é O Sétimo Gato, de Luiz Fernando Veríssimo, com ilustrações de William Santiago. E eu achei esse livro aqui no site euleioparamacriança.com.br. É um site do Banco Itaú. Eu não conhecia, talvez você já conheça. Me parece que o site já tem vários livros aqui que são abertos para todo mundo. Você pode ler, pode interagir com eles. Olha a história aqui atrás, olha. Olha o som. Os livros são interativos, então você pode brincar com eles. E esse aqui é O Sétimo Gato, do Luiz Fernando Veríssimo, muito charmoso e engraçado. Vamos lá. Sim. O menino ganhou um gato. Era um gato muito engraçado. E o mais engraçado do gato era que ele pensava que fosse francês. O menino botou o nome de bolinha no gato, mas o gato não atendia quando o chamavam de bolinha. Só atendia quando o chamavam de Pierre ou Jean Paul. E o gato não dizia miau. Dizia miau. 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 O menino ganhou outro gato, mais engraçado ainda. Este pensava que fosse alemão. Alemão. E fez cara feia quando o menino chamou de chuchu. Podiam chamá-lo de tudo. De Hans, de Rudolf, de Gustav. Tudo. Menos chuchu. E o gato não dizia miau. Dizia Aste. 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 O menino ganhou um terceiro gato, ainda mais engraçado. Este pensava que era inglês. Muito elegante. Tomava chá em vez de leitinho. Chá? Quando o menino chamava de coringa, virava a cara e se fazia de distraído. Só atendeu e abanou o rabo quando, depois de pensar, muito. O menino o chamou de Charles. E este gato não dizia miau. Dizia... Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yes. O menino ganhou outro gato, o mais engraçado de todos. Um gato chinês muito carinhoso que vivia se enroscando no pescoço do menino e gostava de se deitar com a barriga para cima, esperando o cafuné. Oh. O gato chinês gostou do nome que o menino lhe deu. Mimoso. Mas o gato chinês também não dizia miau. Dizia... A quinta gata que o menino ganhou pensava que era russa. E a gata que pensava que era russa também não dizia miau. Dizia... A sexta gata que o menino ganhou não pensava que era outra coisa. Não se incomodou com o nome que recebeu. Kaká. Mas também não dizia miau. Dizia algo incompreensível. Tem umas letras aqui que a gente não sabe ler. A gente não sabe o que alfabeto é. O sétimo gato que o menino ganhou, a primeira coisa que fez ao entrar na casa foi dizer miau. O menino pensou que estivesse sonhando um gato que dizia miau. Finalmente os gatos poderiam se entender. Afinal, eram todos gatos. O sétimo gato só teve um trabalhão para ensinar aos outros que gato falava miau. Gente, esse foi o livro Um Sétimo Gato, de Luiz Fernando Veríssimo, com ilustrações de William Santiago. Esse livro está disponível no site euleio para uma criança.com.br. É um site do Banco Itaú. Tem vários livros ali e books disponíveis, interativos, bastante engraçados e vários que eu recomendo ali. Eu li esse episódio com a minha ouvinte favorita, a Olivia. E se você gostou, você pode compartilhar nas suas redes sociais. Eu também gosto muito quando você vai lá e me dá um alô pelo Instagram. Eu sou o Pablo UCH e tem também o site youtube.com.br Histórias de Pai para Filha, onde eu ponho ali umas playlists para ajudar você a navegar todos os episódios desse podcast. Até o próximo episódio. Tchau!